Fábio, Fábio, vamos logo, vamos embora, pelo amor de Deus. Já vai, Luiz, eu tô acabando aqui. Não, mas tá tarde, Fábio, quase todo mundo já foi embora, vamos logo. Sim, já vai. Ai, Fábio. Carona, gata. E aí, vamos nessa? Não. Calma, garoto, eu nem te conheço. Identidade 090-511-39-5, SIC-1714. Não, peraí. Não é isso, eu não sei o seu nome. Meu nome é ninguém. Isso importa? Não, porque é meio estranho. Uma pessoa chega, sei lá de onde, pra me oferecer uma carona. O mundo é estranho. Pensa nisso, garota. Eu volto. Tchau. Quem era, hein, Luíza? Sei lá. Como sei lá? Tava falando com você e você não sabe quem é, garoto? Não. Não sei, garoto. A vai soltar pipa. Vambora, vai. Deixa eu sair. Obrigada. É, pela tua cara de cansada, dá pra concluir que a noite foi ótima, né? Foi a melhor noite do ano, Alex. Eu tava com tanta saudade do... Quanto beijo, quanto abraço, quanto carinho. Beijo, abraço, carinho. Sei, eu sei muito bem do que você tava com saudade, tá? Alex, depois de tanto tempo eu tinha direito ao kit romance completo, né? Peraí, nesse kit romance tem camisinha, né? Sabe que não pode dar mole, João. Claro, Alex, eu não sou boba, né? Beleza. Mas sabe de uma coisa? Essa coisa de administrar a malhação tá me dando mais pique em vez de me deixar mais cansada. Sei lá, eu tô me sentindo mais antenada, sabia? É, tá dando pra perceber, sim. É, eu tô até pensando em dar um tempo nas aulas de futebol, né? Olha, se você souber de algum professor legal, me fala, tá legal? Tá legal. Joana Joana, essa é a Jade. Ela que quer fazer a aula, lembra? Que ótimo, eu já conheço a Jade, não é? Mas e o seu gatinho, Jade? Já conseguiu um lugar pra ele? Já, tá ali, ó. Ela que a filha da Lila achou. Um cara incrível, Magali. Uma aparição. Caiu, assim, do céu. Ai, ai, um anjo. Não, que anjo, de jeito nenhum. Ah, podia ser, mas é pra variar um pouquinho. Magali, eu não consegui pregar o olho a noite toda. Fiquei o tempo inteiro com aquele cara na cabeça. É, pra quem tava pensando em dormir pra sempre? Eu diria que isso é bastante animador. Magali, se fosse você que tivesse visto, você também ia ficar iluminada. E olha, foram só uns segundos, hein? Como assim? Me explica melhor. Foi o seguinte, eu tava esperando o Fabinho pra gente ir pra casa. Ai, ele surgiu. Magá, surgiu do nada. Numa moto. Me ofereceu uma carona, né? Eu disse que não queria. E ele se mandou. Só. Foi no máximo um minuto, Magá. E eu que não aceitei com ele. Pode? Ô, Luísa. A gente acabou de ver a luz no fim do túnel. Não. Mas um bad boy, eu não aguento. Aí, gente. Vai. Isso, vai. Gente, tenta jogar com a lateral também. Lateral do pé. Exercita isso. Quero fôlego. Vai, vai. Continua aí. Não para, não para. Boa, Jade. Grazinha. Eu achei que ela não ia acertar nunca. Gente, eu posso saber por que que tá todo mundo assistindo minha aula? É a Jade, Joana. Ela é filha da Lila Show. Ai, eu tenho todos os riscos da Lila. Gente, até aquele pirata ao vivo. Você deveria ter trazido pra mãe dela autografar, sua boba. Eu? Trouxe. Eu também, é claro. Jade. Jade. Pede pra sua mãe tomar um papo pra mim. Ai, sem querer ser um trono, deve-se levar pra casa e pedir pela autografar pra mim também. Tudo bem. Mas eu tenho de pra mim também, Jade, por favor. Ô, Jade, dá pra gente ver uma gravação na casa da sua mãe? Deixa eu ser picão, cara. Já te tira uma pasturinha. Ô, circulando, circulando, que a aula tá rolando. Vem, Jade, vem. Vamos continuar a aula. Gente, gente, se... Aliás, não dá mais, gente. Acabou a aula, já deu o horário. Pode todo mundo até amanhã. Tchau, tchau. Ai, moço. Tchau. É um saquinho essa paparicação toda, não é, Jade? Se eles, pelo menos, gostassem de mim, né? Mas não. É tudo por causa da minha mãe. Jade. O que é assim, não? É tudo por causa da minha mãe.